Música 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 Some of them want to use you Some of them want to get used by you Some of them want to abuse you Some of them want to be a girl Passei de nave e ela me viu Na rua da água botando fuzil Me mama no bem com um pouco distante Desatisfaz, tô na onda do cangue Tipo Hollywood Se contra a lábida vem por cima e na xeréca Toma, 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 toma Se contra a lábida vem por cima e na xeréca Toma, 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 toma Se contra a lábida vem por cima e na xeréca Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima e na xeréca toma Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima e na xeréca toma